Ah, não posso? O que é difícil? Eu queria pegar o tempo pra chupar Eu tava querendo chupar o cordão Oi Pati A Pati já tá no quarto Você já tá melhor Não, é barriga Filmo, olha a barriga dela Como é que tá, ó Eu sou muito novo Então vamos filmar a barriga dela Pode ser um pequitinho Pequita não Deixa eu ver Cadê a barriga? Olha como sumiu a barriga dela Tá doendo aqui É um corte E como é que você tá, Pati? Como é que você tá se sentindo como mãe? Não deixa eu ficar com ela Oi? Não deixa eu ficar com ela Mas falta um pouquinho só pra ela chegar Olha, são 8 e 10 Aqui pela câmera 8 e 9 e 57 58, 59 8 e 10 E já era pra Babi entrar aqui com a gente Mas as pernas nunca operam Tem que esperar as pernas sair da anestesia Ah, tem que esperar as pernas sair da anestesia pra trazer a poder? É, vai ter que virar Porque eu tenho que virar finalmente Ah, tá Moleca, por que você vira já? Deixa o filme pra ela Eu vou deixar Tem que mandar uma bateria inteira Tem mais um filme inteiro Mas eu também E amanhã eu vou trazer mais um filme Você acha que eu vou ficar paparicando e babando a minha neta? Mamãe gostou Vai ficar com a mamãe enorme Tem mais uma coisa aqui Vó e bisavó Ixi Olha só Vó e bisavó Babi, você tá ferrada minha filha Sem horas agora Babi, você tá ferrada Com uma visa dessa Com uma avó dessa E com um vô desse E com um pai babão Que nem esse Chorão ainda Chorão Você vai ver esse filme Você vai dar tanta risada Vai chorar Você vai estar tudo Tem alguém que viu filmar o vô babão Então eu vou passar a câmera Pra quem quer filmar o vô babão Que o vô tá babando mesmo O vô tá louquinho pra sair desse filme Viu, mamãe? Esse vô é babão Que você não imagina O que eu vou te estragar, menina? O que eu vou te estragar? Ah, Babi Você já tirou a mãozinha pra fora E tá tentando chupar os dedos Ah, é? Dá nadinha você A vó te ama, viu? Um beijo Mas vó, você tem que falar aqui Olhando pra ela Que ela possa ver você A vó te ama A minha fofucha gorducha É, Babi É, Babi Você já percebeu Quanto você vai ser estragada Mimada É uma coisa que é dita, né? Assim Filma a porta, papai O balão tem na porta Vamos, ó Vou filmar O que tá na porta O papai vai abrir lá a porta Pra gente poder filmar Olha lá Mostra lá, tia Olha lá Esse aqui o papai que fez Olha o que o papai fez lá Quer ver? Vamos dar um zoom Pra você poder ver O que o teu pai fez O que tá escrito Ó, vamos ver o que tá escrito Ó, ó Cheguei Meu nome é Gabriela 19 do 5 de 2000 Que ano, hein? Olha o papai que tá babando Olha Tá escorrendo Olha lá Dá uma olhada Ó Tá escorrendo na boca dele Assim, tá caindo Tá gotejando a boca dele Mas não é só dele não, viu? Tem uma bisavó aqui também A bisavó te adora Coração Ó, tá escorrendo assim Ixi Ó lá A avó A avó Dá uma de enfermeira, Babi Olha só O que que espera, Babi Filma lá no aniversário Olha só Já Já filmamos lá no aniversário Já tá filmado no aniversário Agora nós vamos dar uma desligadinha Esperar você chegar no quarto, tá? Um beijo, Babi OPro A de novo Kuala Pronto. Mãe! 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 Eu devia ter filmado assim mesmo, Fê. Não entendi. O negócio lá não deu, assim é melhor que filmou. Assim é melhor. E agora? Agora já foi. Próximo é gostar. A criança da barriga. Tá bom, hein? Agora que a parceira foi, você tem que levar um baradá pra mim. Espera aí, Fê. Espera aí, Fê. Uhum. Você deu uma chorona. Não é isso, mãe? Muito bom, mãe. Mãe! 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 Oi gente, são 8 horas para o quarto para você, tá? E dois buchinhos, você já falou com ele também? Vamos dar uma vez para a gente ver, tá? É uma vez que você vai ficar, 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 não é? O papel para a água, né? O pai? O papel para a água, né? Não acabou não, está filmando o aparelho. Você está filmando o aparelho. Ai, meu Deus. Ai, Cris, você é com o filmador, não é com nada. Vou estar aqui. Ela vai filmar o quarto. Na hora que nós estamos, não filmei. Depois filmar do lado, não consegui. Está filmando. Está saindo tudo aí na puta, Tom. É porque eu aguentei. Estou bem feliz. Agora vamos tomar banho. Estou bem feliz. Fala aqui. Fala aqui. Cora aqui. Fala aqui. Fala aqui, vamos lá. Fala aqui. Já soubore, né? Fala aqui. Fala aqui. Não, não, não. Fala aqui. É uma menina pesada Quase 4,5 3,730 né Você viu o pai chorando ali minha mãe? Viu o pai chorando? Nossa senhora Viu minha mãe? 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 Tomou um banho melhor que o banho da Xuxa Da Xaxa Tá bom Vou filmar até sair do janelo ali Deixa eu trocar bem rapidinho Vou tirar a luz Agora saiu o seu filho na luz Como se fosse, o bumbum A Muma A Mua A Mua A Mua A Mua A Mua Tem um calco A Mua 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 Quer ver o lindo Você deu banho aqui na Selva da Porta? Sim A Mua Você deu banho? Peraí um pouquinho, eu tô filmando pra eles Eles estão pedindo Vou filmar que elas estão chorando Pode filmar Vou filmar que elas estão chorando Vou filmar Vou filmar Vou filmar Vou filmar Ai meu Deus, no começo não saiu bom Se eu soubesse filmar direto nisso aqui É né, no começo ela só pegou a mão Não, e outra pior que se toda ela tá passando a mão na frente Aí eu fiquei muito segura Deu pra ter uma noção né Se tivesse filmado A próxima vez eu não sei, não sabia nem o início desse daqui né E eu fui abrir isso aqui, fui filmar pela telinha aqui Aí não deu certo por aqui do lado, eu não consegui Meninona né, você é maior que aquele molequinho né É maior E essa amarela aqui, quem que é? E essa amarela aqui, quem que é? Sei lá Olha, eu tô pondo o meu papiro Mas e esse aqui? Esse amarelo aqui? Mas tudo tem Só pôs também? É Ah, mas essa aqui eu não pôr não aqui, eu sou louca Toma aqui aqui Eu acho que é pra pitar né Ah, é pra pitar? Pra pitar? É, eu vou pôr todos os dias Ah, pitar O Benzinho Acho que fica mais bonitinho de cor de roupa Ah, então eu fiz um fã que eu sabia pra menina É, coloca um rosa que é pro carco amarelando Coisa maravilhosa né Ai, meu de céu Pronto, menina bonita Um pouquinho também Não Não Parece que é mortinha Eu não abro, tá como é inchado ainda Assim Vai demorar sua vez Vai demorar sua vez Vai demorar sua vez Eu não faço a senhora carinha Não faço a senhora carinha Não faz, só choro A cara do pai É? A cara do pai Vai lembrar da de volta Olha lá, abriu o olhinho. Abriu? Abriu? Está abrindo, olha. Vira aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Espera aí. Viu? Uhum. Olha aí. Claridade. Estou piscando? Pegando todo mundo aí. Passa aí. Não se vê não. É, é, é tudo certo? Aí, é, é... Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não.